Surpresa, emoção e uma sensação de conquista. Assim foi marcado o anúncio aos pais e alunos de que seis estudantes da Escola SESI de Ensino Médio de Gravataí vão integrar a delegação do Brasil no décimo World Mathematics Team Championship. A competição ocorre na China em novembro. Uma oportunidade tanta para jovens de primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, a maioria vinda de escolas públicas e que em pouco tempo ressignificaram a forma de aprender. Eu sempre tive muita dificuldade na área de exatas, principalmente em matemática. Eu já tive a ter dificuldade inclusive aqui no SESI, mas a Guiomar e os demais professores de matemática me ajudaram muito com relação a isso e com certeza eu evoluí muito tanto no entendimento da matemática quanto na lógica das questões. A Amanda sempre foi um aluno mediano na área de exatas e para chegar a um nível de ser chamada para um evento assim, passar em uma Olimpíada para representar o Brasil, representar o estudo brasileiro tão longe daqui, mostra que o método realmente foi eficiente. O resultado também é prova de que a dedicação traz retorno. Essa proposta da escola me ajuda a querer sempre mais ir atrás dos meus objetivos para, como eu disse, ser recompensado. Então, a proposta da escola gira muito em torno disso. Então, acredito que os alunos que têm facilidade, não necessariamente facilidade, mas que se esforçam e querem aprender, eles acabam se destacando. Serão mais de 30 horas de voo, acesso a uma cultura diferente, mas sempre acompanhados pela professora Guiomar. A classificação para essa Olimpíada Internacional na China representa para mim e para a escola um crescimento e um reconhecimento do nosso trabalho. Ela representa que a metodologia funciona. Ela é o resultado do esforço de todos os professores da escola SESI, da equipe diretiva e do esforço dos alunos e dos pais que apostaram na escola e acreditaram na escola como uma nova metodologia de ensino para seus filhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto